Uma opção, na verdade, para os condutores é o rastreador. Essa opção aí vem conquistando, na verdade, uma referência, se tornando uma referência para motociclistas, motoristas na grande João Pessoa. Deixa eu trazer essa reportagem da nossa Poliana Sorrentino. Hoje em dia, rastreador é necessidade. Vai lá! Olha aí onde é! A cada seis horas, um veículo é roubado em João Pessoa. Esse dado da lei de acesso à informação é preocupante, principalmente para os proprietários dos bens, que temem a qualquer momento se tornarem alvos dos criminosos. Seu Marconi é motociclista há 10 anos. Apesar de nunca ter sido roubado, percebe que o risco é iminente. O roubo de moto está muito grande. E nos dias de hoje a gente não tem condições de tirar do bolso um valor bom para comprar uma moto que está cara demais e a necessidade é muito grande. Com a auto no preço dos seguros automotivos, uma outra opção vem conquistando a preferência dos condutores. Em casos de roubo ou furto, para aumentar as chances do veículo ser recuperado, a busca pela instalação de rastreador está aumentando, como explica a especialista neste segmento, Silvia Monteiro. Infelizmente, a criminalidade é muito grande aqui na Paraíba. Então, o aumento a gente tem em torno aqui de média de 25 instalações num dia. A gente faz em torno de 350 a 400 instalações no mês. Então, para você ver que a demanda é muito grande, infelizmente, aí é que entra uma empresa de rastreadimento, uma empresa de segurança, com um serviço particular para poder ajudar a polícia a combater esses meliantes. A alternativa é considerada prática e viável financeiramente. Nesta empresa, que além da Paraíba, atua nos estados do Ceará, Pará, Rio Grande do Norte e Piauí, a instalação do dispositivo dura em média 40 minutos. E por mês, o investimento do cliente fica em torno de 55 reais. É um valor fixo, onde não tem reajuste, onde ele não tem contrato de fidelidade, ele pode estar cancelando a partir do momento que ele não estiver satisfeito com a empresa. A gente não prende nosso cliente a um contrato, e sim a nossas boas prestações de serviço. Através de um aplicativo no aparelho celular, o usuário tem acesso a informações privilegiadas. Como acompanhar a movimentação do veículo em tempo real? Esse aplicativo é limitado, ele pode usar em quantos aparelhos ele quiser. Tablet, notebook, computador ou celular. Não tem uma limitação para quantos aparelhos ele quer usar. Para seu Marconi, agora circular com rastreador, passou a ser sinônimo de segurança. Eu que moro no interior, para me conduzir para cá, não tenho condições. Por isso que eu optei em colocar o rastreador, para ficar vindo trabalhar aqui, para que eu tenha mais segurança. E eu achei um negócio muito importante, que é melhor do que alarme. Ó, para isso aí a gente fala todos os dias. Antigamente você chegava em uma loja, né? E dizia, não, fulano e tal, olha, minha loja tem até ar-condicionado, né? Ar-condicionado não virou necessidade? Não é mais luxo a necessidade. O rastreio hoje em dia no veículo é necessidade. Porque você, para onde você vai, um exemplo. O senhorzinho falou aqui, mora no interior. Ele vem aqui na capital, a mulher dele em casa sabe, né? O trajeto dele, se ele desviou do trajeto, a família em si, né? Faz esse trabalho de monitoramento. Porque você pode baixar em vários aplicativos, ou seja, tem vários celulares. Ó, e o meu, no carrinho, minha mãe tem. Quando eu saio daqui para a parte, a mãe sabe, a hora que eu passo em solidariedade, a hora que eu estou antes da Serra de Santa Luzia, sabe tudo. É necessidade hoje em dia. E o valor agregado, R$ 54,90, custo-benefício, fica muito irrisório, vale a pena você ter. Muita gente tem parcelinha, né? César, tem umas parcelinhas de carro aí, tem. Quem é que não tem uma parcelinha? Você pega R$ 54,90, embote lá. É embote ou embute? Embote. Bota lá junto, R$ 54,90. Vale a pena, na verdade, viu? 12 horas e... 2 minutos, boa tarde para a tua, de César, de César. Meio dia, meio dia, mais um retrato.